Que a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. Sinta-se muito acolhido em nossas orações. E o Evangelho desta segunda-feira dia 28 de outubro é o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não quis realizar sozinho a obra do reino, mas chamou apóstolos e discípulos para serem seus colaboradores. Agora nós, ao contrário, muitas vezes queremos fazer tudo sozinhos, e afirmamos que os outros mais atrapalham que ajudam. Com isso, negamos a principal característica da obra evangelizadora, que é a dimensão comunitário-participativa, além de nos fazermos autossuficientes, perfeccionistas, pois em nome do resultado do trabalho evangelizador, excluímos os próprios evangelizadores. Fazemos com que os fins justifiquem os meios. Assim, vivendo uma mentalidade do mundo moderno da política de resultados. Isto porque muitas vezes não somos evangelizadores, mas adoradores de nós mesmos. E Jesus nunca subestimou a sua missão. Ele sabia da grande responsabilidade que era escolher, dentre muitos, os doze apóstolos que seriam os continuadores da sua obra aqui na terra. Portanto, ele subiu a montanha para, em oração ao Pai, fazer o discernimento. Quando desceu, ele estava seguro de que seus escolhidos eram aqueles a quem o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto salvífico. Até Judas teve o papel específico no plano de salvação de Deus Pai. Agora nós, muitas vezes, rezamos, fazemos o discernimento e no primeiro sinal que algo não vai muito bem, nós começamos a duvidar da nossa oração e do direcionamento do Senhor. Por isso, amados de Deus, Fica para nós o exemplo. Jesus ainda não sabia que entre os escolhidos havia um traidor, mas nunca duvidou de que fez a escolha certa, segundo a vontade do Pai. Para muitas coisas na vida, nós nos preparamos, nós nos aprimoramos, nós nos adestramos. Porém, nas tomadas de decisões, nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. agimos muitas vezes por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus e assim descobrir o que é ou não agradável ao Pai, a fim de cumprir no mundo a missão que nos é proposta. O Senhor nos instrui sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão, de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções, enfim, antes de enfrentar as multidões. O Senhor foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus, a fim de escolher os doze apóstolos a quem entregaria a sua igreja. Ao amanhecer, Ele já sabia o que fazer. Entre muitos, Ele escolheu somente doze. E unicamente, só depois de escutar o Pai, foi que Jesus tomou a iniciativa de reunir os discípulos e fazer a escolha conforme o Pai lhe havia segregado. Agora, eu lhe pergunto, será que Jesus escolheu os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes? Amados, dentre os doze, haviam traidores, descrentes, pretenciosos. Nenhum deles era exemplo de santidade. Porém, Jesus tinha a convicção de que aqueles lá eram os eleitos do Pai, por isso, não relutou em chamá-los. Agora, nós, muitas vezes, também nos prostamos aos pés do Pai, pedimos orientação para a nossa caminhada. E, no entanto, falta-nos a paciência para esperar o fruto das escolhas que fizemos, sob a orientação do Espírito Santo. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando, nos frustrando, achamos que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Jesus sabia que, na sua missão, ele teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas, mesmo assim, não desistiu e foi com eles, até o fim. Por isso, amados, precisamos, também, todos nós, estarmos firmes e convictos em tudo o que nos for revelado pelo Pai em oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que ele nos confidenciar durante a oração. Por isso, não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisamos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre e, com ele, nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos mandar fazer. Quando nós também subimos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará orientação segura para que possamos descer e enfrentar a multidão, até os traidores com seriedade e segurança. Agora, você, o que faz quando tem que tomar uma decisão importante? Pede o conselho dos homens ou o conselho de Deus? Você costuma orar pedindo o discernimento para as suas ações? Quando você reza e as coisas não acontecem de acordo com o que você esperava, qual é a sua reação? Por isso, amados, com todos os ensinamentos que o Evangelho de hoje traz para as nossas vidas, vamos refletir com muito cuidado as nossas atitudes e tomadas de decisões. E que nós sempre possamos pedir ao Senhor a graça da perseverança na oração. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Que você e toda a sua família tenham um excelente dia e fiquem todos na paz de Deus. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto